Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está o Itami, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez, Plantão Rotom, para anunciar para vocês o Pokémon Presents. Acho que não é bem um plantão no momento, porque isso já rolou há um bom tempinho durante o dia. Eu pensei que ia rolar mais coisas durante o dia, então, quem sabe alguma novidade, alguma coisa, mas a Pokémon Company finalmente revelou o Pokémon Presents, o que é bem legal, inclusive com uma musiquinha de fundo que se assemelhe a alguma coisa característica aos jogos clássicos Red, Blue, Green, Yellow, enfim. E a expectativa é que a gente acabe acompanhando alguma coisa relacionada ao que a gente chama atualmente como Collection, que foi o que rolou, inclusive, na época do 3DS e 2DS, com os jogos clássicos surgindo no Switch. Essa é a expectativa maior que a gente tem, mas lógico, a gente também está um pouquinho jogado para alguma coisa para Jotô e o Nova, essa é uma das maiores expectativas. E o pessoal, inclusive, no próprio anúncio do YouTube oficial da Pokémon Company, com esse videozinho aqui, acabou observando que existe ali a marquinha da música, que eu nem sei se eu vou achar isso por aqui, mas a marquinha da música de Gold Silver. Mas assim, sinceramente, aquilo pode ser um bug do YouTube, porque o YouTube às vezes escolhe o jogo aleatoriamente para você e coloca ali embaixo, ou pode até ter sido eles que colocaram e linkaram o jogo, mas a gente nunca vai saber e só vai saber de fato no dia 27 se tem alguma coisa relacionada ou não. A expectativa que fica, obviamente, é que teremos alguma coisa relacionada aí a jogos passados, por conta das charadas do Hitler, que acabou postando, inclusive, coisas sobre o Nova há um tempo atrás. A expectativa também de que possa ser coisas para Jotô e o Nova, tá? Isso é uma coisa que a gente já vem conversando há alguns dias e foi bem legal, inclusive, puxar isso aqui, porque hoje ele acabou postando o número 8, né? E o pessoal meio que está, tipo assim, teorizando que o número 8, se dividido dessa forma, assim, poderia ir para o número 2 e número 5, saca só, aqui tem o Rufflet, Rollet postando e está aqui na mão o 8 e o 5. Teria alguma coisa a ver? Quem sabe, né? Então, por que não os dois? É o que o pessoal está falando. Já que vai mexer com o passado, mexa com o Jotô, mexa com o Nova, essa é a expectativa. No momento, eu acho que a gente pode só ficar esperando algo mais para o Nova. Eu acho que, pelo menos, jogando um pouquinho mais seguro, pode ser que alguma coisa relacionada ao Nova acabe chegando. Mas, ainda assim, colocaria as expectativas um pouco abaixo, sabe? Para já o que vier a surpreender, essa é a minha visão a respeito disso. Então, sim, vamos ter aí um Pokémon Presents no dia 27 de fevereiro, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Eu não sei se eu vou fazer isso aqui no YouTube, se eu vou fazer lá no Roxinho. Se você quiser saber mais, me segue no Twitter, tá bom? Passa lá, não deixa de dar o seu follow. E é isso o vídeo de hoje, sem muita coisa para explorar, até porque o ideal, no momento, é a gente deixar para o dia 27. O que é interessante é que a gente está bem às vésperas e a gente tem pouca informação em relação ao que já rolou no passado, em relação a Presents e apresentações que poderiam nos guiar para alguma coisa. Agora, a gente parece que está um pouco nas escuras, o que é bom, porque aí as novidades a gente acaba se entusiasmando no momento. Então, sem querer ser fiscal de hype, só toma cuidado aí com as expectativas. Seguindo uns conselhos do Mansuda lá de anos atrás, mantenha suas expectativas mais calmas. Então, eu vou nessa, porque aí eu me impressiono, eu gosto e é isso aí. Um forte abraço, me diga aí o que vocês acharam e quais são as suas expectativas para o Pokémon Presents finalmente anunciado. Dia 27 de fevereiro, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Tchau!